Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, notícia da hora, viu? É, Vanessa Camargo, você ficou sabendo aí que ela tava com depressão, né? Depressão e síndrome do pânico, tá? Então, pelo bem da Vanessa, né? O Zé e a Zilu voltaram a se falar, tá? Voltaram a conversar de novo pelo bem da Vanessa. Mas ainda me aparecem esses trouxos aí, esses mal acabado aí, esses infiel amante nojento porcos aí pra vir falar merda pra mim. Aí, ó, quem tá sofrendo é a menina Vanessa lá, ó. Por quê, hein? Por quê? Por quê? Por causa da amante, né? A amante queria tudo fácil, né? Queria pegar trem dos outros, queria... Ai, eu vou entrar lá porque eu preciso de ganhar coisas. Ainda tem gente que é a favor ainda desses vagabundos, entendeu? Ainda tem gente que é a favor, né? Então, Vanessa deu uma crise de depressão lá, síndrome do pânico, né? Que não sai nem na porta mais. Vanessa andou sumida uns tempos aí por causa disso, gente. Então, esse povo aí, ó, que vem me atacar aqui, a coita estuda aí, ó.